Senhores atiradores, eu estou aqui com uma situação diferente. Trata-se de uma beça que foi desenvolvida para competições. É uma beça TPR-9XT, nome cumprido, né? E já temos aqui uma reclamação que é em relação à empunhadura. Ela é tão lisa que a gente colocou aqui um grip de borracha para poder ter uma aderência melhor. Em relação à pistola em si, eu tenho muitos elogios a ela. Primeiro porque ela já vem do jeito que a galera do IPSC gosta, que é a massa de mira com fibra ótica e a parte de trás da arma lisa. E já vem com mira regulável. Além da mira regulável, ainda tem o plate aqui para você remover e colocar red dot e participar da categoria open. Arma bonita, elegante e uma opção bem mais barata do que a CZ Shadow 2, né? Ainda não testamos ela exaustivamente para ver a questão de resistência, mas é uma arma que aqui embaixo parece ser alumínio, dura alumínio, toda no metal e possui um gatilho muito leve. Olha só. E além de ser muito leve, esse gatilho possui um reset fenomenal. É só testando aqui para você sentir como é leve esse gatilho. Eu tenho certeza que com uma arma dessa você consegue uma excelente precisão. E um custo-benefício também, pois o cliente disse que pagou em torno de 12 mil reais. Estamos em janeiro de 2022. A arma vem com os carregadores em metais, com capacidade de 17 tiros e vem 5 carregadores por 12 mil reais, com 5 carregadores. Excelente. Nota 10, entendeu? Em questão assim de visual, em questão funcional, né? Gatilho, mira, o plate para colocar o red dot. Impecável. Gostei mesmo. Agora vamos testar para ver o funcionamento dela, se é realmente essas coisas todas, se é essa precisão, né? Eu não vou falar mal aqui do país da Argentina, Deus me livre, que eu não quero nenhum tipo de atrito com o argentino. Mas estou vendo aqui um produto de excelente qualidade. Vamos ao estande agora. Estamos no clube de Tirumuncali, um local controlado, com autorização para funcionar. Esses disparos estão sendo feitos em um local autorizado. Antes de ir, né, para o estande, eu queria mostrá-la aqui em detalhes. Olha o plate, a mira regulável. Ela vem com esse chanfrado aqui para não refletir, né, qualquer tipo de iluminação. Massa de mira com fibra ótica. Os cortes parecem ser Novak da mira, né? Chama rabo de andourinho aqui no Brasil. Isso é bom, caso o atirador deseje trocar. Gostei. Só empunhadura mesmo que ela desliza bastante. Você com a mão suada, fazendo uma prova de PSC, não vai ser legal. Mas é só pôr essa borracha que resolve. Pessoal, já estou aqui no estande de tiro, no ambiente autorizado, nas dependências do clube de tiro Roncali. E vamos agora fazer o teste com essa pistola. Já estou com ela aqui em minhas mãos. Vamos atirar 10 metros para ver, né, questão de precisão. Pista quente. Vamos lá. Acabou. Por favor, me acompanhe. Pista freia. Vou pegar a pistola. Minha gente. Vou falar um negócio para vocês. Eu queria saber onde vende. E se vende isso aqui em calibre 45. Porque eu gostei do negócio. Olha a precisão. Olha o agrupamento. E ainda vou lhe dizer um negócio. Para o cara fazer um agrupamento desse daqui. Esse tiro daqui, que eu sei que não foi gatilhada. Eu vou botar a culpa no projétil. Que todo mundo sabe que o projeto 9mm, ele tem que ter uma medida, né. De 0.356 polegadas. Para ele estar numa precisão legal. Eu acho que esse daqui estava em 0.354, um pouquinho menos. E ele não pegou a rotação, né. Não o arraiamento. Estava um pouquinho mais fino. E foi para outro lugar. Mas, olha isso aqui. Agora sim eu posso lhe dizer, viu. Nota mil. E 12 mil reais. Uma excelente alternativa para quem não quer gastar 35 mil em uma CZ Shedon 2. Um forte abraço a todos vocês. Recomende aqui nos comentários. Qual arma vocês gostariam que a gente testasse. Vamos testar. Lembre-se de se inscrever no canal e dar o seu like aí. Obrigado.